Em 5 segundos, Norte Notícias. Norte Notícias. Sextou, 24 de fevereiro de 2023, o Norte Notícias está no ar. Vamos aos destaques, nova carteira de identidade com novidades a partir de março. Adventistas realizam 10 dias de oração e jejum. Projetos de solidariedade são executados na Diocese de Januária. Você vai conhecer, Clube Profissional fará seletivo em Januária. E ainda, amigos do esporte participam de encontro. O Norte Notícias está no ar. Novidade. A partir de março, o documento oficial de identificação com foto do povo brasileiro terá um número de identificação maior, mas já bastante conhecido pela população. Isto porque o CPF vai substituir o RG como número principal na nova carteira de identidade nacional. Com isso, em até 10 anos, a Carteira Nacional de Identificação substituirá todos os RGs do país. A medida traz mais segurança e diminui a chance de fraudes e a burocracia governamental, já que o número de CPF é gerado pela Receita Federal. Vale para todo o país e cada brasileiro tem apenas um número desse tipo. Além da Carteira de Identificação Nacional, o CPF também será usado como número identificador em praticamente todos os documentos pessoais do brasileiro, incluindo a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação e o título de eleitor. Vamos aguardar. A Igreja Adventista do Sétimo Dia iniciou, nesta quinta-feira, um projeto mundial de oração e jejum. Trata-se de uma grande corrente em favor das famílias, jovens, relacionamentos e enfermos. O pastor Moisés Carvalho Júnior, presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o Norte e Noroeste de Minas, é quem traz essa informação. Eu quero convidar você e a sua família para participar conosco do projeto de oração. Dez dias de poder através do projeto Primeiro Deus, o fim, preparação para a vitória. Esse é o tema dessa revista que você vai receber de forma virtual no QR Code e também no link que está disponibilizado aí na tela para você. Todos os dias, uma mensagem especial. Também queremos convidar para que você possa estar no canal do YouTube Adventista Sudeste, onde você terá a mensagem do pastor Josanã e da cantora Melissa Baccellos. Todos os dias, às seis horas da manhã. Você pode participar também através do canal do YouTube Adventista Sudeste. Venha participar conosco desse projeto de oração. Você, amigo, telespectador da TV Norte de Januária. Nosso muito obrigado ao pastor Moisés. No próximo bloco, projetos de solidariedade são executados aqui na Diocese. Você vai conhecer dentro de instantes. Supermercados Garibé. Se você procura por variedade e menor preço, é aqui que você vai encontrar. Economia de Verdade é aqui. Supermercados Garibé. O maior barato. Muitas são as igrejas, os movimentos sociais, as ONGs e instituições empenhadas no combate à fome. Na última quarta-feira de cinzas, a CNBP, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, lançou a campanha da Fraternidade 2023. Um vídeo com diversas iniciativas e práticas solidárias realizadas pela Igreja no Brasil no combate à fome. Entre as iniciativas apoiadas pelo Fundo Nacional de Solidariedade, foram destacadas as Cozinhas Sertanejas, Panela de Barro e Vale do Peruassu, aqui do município de Januária. Vamos assistir. A fome é uma realidade no Brasil. Atendendo ao mandamento de Jesus, dá-lhes vós mesmos de comer e atenta ao compromisso com o pilar da caridade, assumido como uma de suas diretrizes gerais, a Igreja no Brasil realiza diversas iniciativas e práticas solidárias no combate à fome. As Cozinhas Sertanejas, Panela de Barro e Vale do Peruassu das Comunidades de Araçá e Olhos d'Água, localizadas no município de Januária, em Minas Gerais, foram apoiadas com os recursos do Fundo Nacional da Solidariedade, o FNS, oriundos das doações da Coleta Nacional da Solidariedade da Campanha da Fraternidade. Nas cozinhas são desenvolvidas de forma comunitária ações de geração de renda e de segurança alimentar e nutricional, como a produção de refeições, biscoitos, doces e beneficiamento de frutos. A Panela de Barro da Comunidade de Araçá é coordenada por um grupo de 10 mulheres e atende cerca de 225 pessoas, incluindo homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens e idosos. E a Cozinha Sertaneja Vale do Peruassu da Comunidade de Olhos d'Água é coordenada por um grupo de 11 mulheres e atende a uma população de 218 pessoas. A Caritas Brasileira, em Roraima, por meio do projeto Suma Uma Nutrindo Vidas, auxilia milhares de imigrantes venezuelanos em situação de vulnerabilidade a vencer a fome. Com três refeições diárias e reforço alimentar para grupos com necessidades alimentares especiais, a ação fortalece a construção do bem viver, compartilhando dignidade e amor em forma de alimento. A semente da ação foi plantada pela Associação Mexendo a Panela, projeto social que nasceu em 2015 na paróquia Nossa Senhora da Consolata, em Boa Vista. Ainda na Amazônia, comunidades da floresta se organizam para construir alternativas ao modelo de desenvolvimento predatório. A Repam Brasil acompanha e apoia projetos com esse objetivo e que estimulam a partilha, a solidariedade, o acesso a alimentos saudáveis e o fortalecimento dos espaços de comercialização solidária. Localizada em Recife, a Casa do Pão é administrada pelo Diaconato da Arquidiocese de Olinda e Recife e conta com a ajuda de diversos voluntários. Embora seja recente a sua inauguração, ocorrida em novembro de 2022, a Casa do Pão já serviu mais de 14 mil refeições à população vulnerável. Além das refeições diárias, o espaço oferece atendimento médico, psicológico e jurídico. O local também conta com espaço de lavanderia para que as pessoas em situação de rua possam fazer a higienização adequada de suas próprias roupas e ainda vestiários com banheiros e chuveiros para banhos dignos e higiene pessoal. Durante a pandemia, a Conferência de Crianças e Adolescentes Meninos Jesus da Sociedade São Vicente de Paulo, vinculada ao Conselho Particular Nossa Senhora de Fátima, deu início a um projeto audacioso, preparar e entregar alimentos a pessoas em situação de rua na cidade de Barbacena, no interior de Minas Gerais. Com apoio de vicentinos adultos e membros de outras conferências do Conselho Particular, o projeto Mãos que Alimentam prosperou e passou a atender um número cada vez maior de irmãos necessitados. Eles se reúnem semanalmente para cozinhar, embalar e entregar comida, itens de higiene e cobertores às pessoas em situação de rua. Atualmente, o projeto conta com a participação de 33 crianças e adolescentes com idades entre 5 e 16 anos. Outra iniciativa que nasceu no contexto da pandemia da Covid-19, mobilizada pela CNBB, Dioceses e pela Caritas Brasileira, foi a ação solidária emergencial É Tempo de Cuidar. Ela se firmou como uma das maiores ações caritativas da história recente da Igreja no Brasil. Foram arrecadados em recursos financeiros somente na primeira fase mais de 4 milhões de reais e distribuídos mais de 5 milhões de quilos de alimentos. Já em sua segunda fase, desde junho de 2021, a ação emergencial se colocou numa atitude solidária aos brasileiros que se encontram em situação de insegurança alimentar. O foco é na arrecadação de alimentos em função do retorno do país ao mapa da fome. Nessa fase, foram arrecadados mais de 2 milhões de quilos de alimentos em todo o país. No site Campanha CNBB, é possível conhecer outras experiências de combate à fome da Igreja no Brasil e apoiadas com os recursos do Fundo Nacional da Solidariedade por meio da Coleta Nacional da Solidariedade. Que bom, não? Olha, o projeto Cozinhas Sertanejas, Panela de Barro e Vale do Peruassu acontece nas comunidades de Araçá e Olhos d'Água, aqui no município de Januária. Após o intervalo, o clube profissional fará seletiva em Januária e ainda amigos do esporte participam do encontro daqui a pouco. Estão disponíveis os resultados do Enem. Vamos nos unir e reconstruir o país. Sim, Zú, aí vou eu. Chegou a minha vez de entrar em uma universidade pública. Para a Uni, aí vou eu. Com a nota do Enem, eu conquisto a Bolsa de Estudos no curso que eu quero. Fieis, aí vou eu. Ter apoio para financiar o meu curso é justiça social. Vá até o Acesso Único e conheça as suas possibilidades. Ensino Superior, aí vamos nós. Ministério da Educação, Governo Federal, União e Reconstrução. Supermercados Caribe. Se você procura por variedade e menor preço, é aqui que você vai encontrar. Economia de Verdade é aqui. Supermercados Caribe. O maior barato. Estamos de volta e o Norte Esporte Clube está com inscrições abertas para a seletiva de jogadores em januária. A peneira vai contemplar atletas da categoria Sub-23. Aqueles nascidos entre 2000 e 2006. O teste vai acontecer no dia 4 de março, às 9 da manhã, no estádio Albino Mandacaru, aqui em januária. Os interessados podem se inscrever até às 23 horas da próxima quinta, dia 2 de março, em um site mediante pagamento de inscrição no valor de R$ 30,00 via Pix, que estará dentro desse site no formulário. No dia da seletiva, o atleta precisa levar o documento de identidade e comparecer ao local com short e meião na cor preta. Segundo o clube, o objetivo das seletivas é promover o desenvolvimento integral de atletas, oferecendo a formação esportiva e educacional com alcance prioritário na região do Norte de Minas. Ainda conforme o clube, até o fim do ano já estará disponível uma estrutura para base com centro de treinamento, suporte escolar, assistência social e psicológica, entre outros serviços. Realizado mais um encontro dos Amigos do Esporte de Januária. Momento de relembrar os principais acontecimentos das décadas de 60 a 80 na cidade. A turma aproveitou para fazer aquela tradicional pelada. Reviver os tempos áureos do esporte januarense. Assim aconteceu no último dia 17 de fevereiro de 2023, no Clube Jussara, mais um encontro de Amigos. Na rodinha, o papo era o passado. Lembranças dos campeonatos, torneio, tudo o que era prática esportiva. Seja no campo ou na quadra. Manuel Jorge foi um destes craques da bola e que agora reencontra parte da turma. O futebol, o esporte, na verdade, ele é muito bom. Ele reúne, relembra a época da juventude nossa. Então eu lembro da época do Colégio Caciquinho, a época dos humildes também, um grande time. Aí você vai para o campo de futebol, você vai lembrar de grandes jogadores como o Zé Leite, que eu ainda consegui ver alguns jogos do Zé Leite, fantástico. E isso aqui, para nós, é maravilhoso. Porque você vai relembrar coisas maravilhosas na vida da gente. E que mesmo a gente não está jogando bola hoje, mas o futebol, o esporte, deu para a gente muitos amigos. Isso é para a vida uma das coisas melhores que tem. Todas as vezes que o encontro é promovido, não pode faltar aquele futebolzinho. Ou melhor, a pelada. Enquanto a bola rola, pelo lado de fora, aqueles que não têm mais condições de jogar, assistem. É o caso de Silvino Dourado, que segundo ele, já foi considerado um dos melhores jogadores da região. Eu comecei no Vilinha. Aí depois, mal me viu, levou para o Porto. Joguei muito tempo no Porto, fui campeão várias vezes no Porto. Depois fui para o Atalaia, joguei no Cruzei Vermelha e encerrei minha carreira no Madeireira. Jogava de quê? Eu jogava no Madeireira, eu jogava meio de campo, de apoiador. Mas já no Madeireira, eu já encerrando a carreira, eu joguei de quarto zagueiro. Na pelada de confraternização, nossa equipe buscou gravar uma boa jogada. Aquele lance espetacular, um gol sensacional. Mas o que valeu mesmo foi ver alguns que ainda estão batendo na bola. Mas teve gols, acompanhe. Segundo Antônio Marcos, o popular Doquinha, o objetivo deste encontro é fortalecer a amizade e recordar o melhor tempo que todos ali já viveram. É um momento de amizade, de confraternização, de tudo que se reflete na família. E nós sempre estamos reunindo aqui em Januária. E entre todos os anos que a gente reúne, a gente chama o pessoal de Brasília, de Montes Claros. Então isso aí gira a amizade. Amizade e a confraternização em geral para a gente. A nostalgia esteve presente na confraternização. Adélio Guedes e Elinho do Teclado, craques da música, a brilhantar o encontro que ocorreu em pleno carnaval. Essa história de gostar de alguém Já é uma filha que as pessoas têm Se ajudar, se dança o Senhor Eu não pensaria mais um amor Se ajudar, se dança o Senhor Eu não pensaria mais um amor Aí, eu fiz tudo pra você gastar mim Aí, vem, não faz pra cima de mim Você vem, você vem E me dá seu coração Que bom rever, recordar, matar a saudade, né? Isso é muito bom. Que tenha mais momentos assim Dessa turma e outras turmas. O Norte Notícias termina aqui Uma ótima sexta, amanhã tem retrospectiva da semana Tchau, tchau, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.